A parte criativa, o que a machine incorpora com outras plataformas é a parte criativa. A machine, e isso, repito, é o que eu penso da filosofia dela, não veio para tirar um Dow, não veio para tirar a Ableton, não veio para tirar a Lodge, mesmo que ela está crescendo muito. Hoje tem essa machine Jam, que tem uma estrutura parecidíssima com a Push, por exemplo, do Ableton, para disparar clips, oito faders, para volume, efeitos, controle, macro, etc. A parte onde a machine destaca e sempre vai ser melhor que as outras, pelo menos, na minha opinião, é a parte criativa.